Já não veste televisão? Epá, eu já consumo muito conteúdo de vídeo online já há anos. Eu lembro-me de ver conteúdos animados em flash. Eu via uma série de desenhos animados do Caraças, chamava-se Cálico Eletrónico, que era um super-herói espanhol, um berrigudo de bigode, e aquela era uma série feita em flash, tinha o mesmo episódio e tudo. Nem havia YouTube, o conceito de streaming era impossível, porque não havia largura de banda para. E, epá, televisão, TV, TV já não consumo. Quando utilizo uma televisão é para ver Netflix e para ver YouTube. O conceito mesmo de Smart TV. TV tradicional só, a maior parte das vezes, é porque ou me dizem olha, viste, não sei o quê, ah, peraí, vou lá, programação, puxo atrás e vejo. Agora o conceito de estar a ver, estar sentado na mesa e ver televisão, a maior parte das vezes prefiro até ter a televisão desligada. E, epá, e se tiver, epá, às vezes nem se está a dar televisão, está a dar mesmo YouTube, Netflix. A única coisa que eu se calhar consumo é, de vez em quando, notícias. Mas mesmo aí, hoje em dia eu já adquiri um comportamento em que eu prefiro ir à procura e ver que notícias é que eu quero ler, do que levar com a programação que me é dada, que é, epá, sejamos sinceros que aquilo é grelha de uma ponta à outra. Ok? Por isso, epá, televisão, TV, TV, no seu sentido tradicional, já não consumo.